Fala, galera! E aí, aí da Bolsa aqui? Dia 17 de julho. Vamos lá, que dia, que dia, que dia sensacional! Vamos lá ver as entradas de hoje. Hoje, para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona a Bolsa de Valores, para quem não sabe nada, eu facilitei aqui, tirei tudo. Deixei o que que eu deixei aqui? Aqui, deixei só o gráfico sequinho, para você entender bem como é que funciona, você que é amigo que está começando aqui. É assim, meu querido, você que começou agora, está vermelho, você compra. Ele vai, 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 vai. No caso aqui, o pessoal entrou aqui assim na sala, eu entrei um pouquinho atrasado aqui, estava esperando ele romper esse topo aqui. Mas está verde, já pode comprar. Então, ele andou 53 pontos. Aí, depois, começou a ficar vermelho, aí você vende aqui e coloca o stop aqui em cima. Então, ele caiu um pouquinho, uns 10 pontinhos e voltou. E aí, ficou verde de novo, não conseguiu subir e voltou. Então, esse trade e esse aqui, vamos desconsiderar, saiu no 0 a 0, né? Aí, mais uma vermelha. Aí, ele, ó, caiu 40 pontos. Então, só esta perna e essa perna dá 90 pontos no dólar, tá? 90 pontos. Inclusive, foi difícil ficar segurando o trade até aqui, às 2h47 da tarde. Age já, paciência. Vamos almoçar tarde hoje. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Vamos lá. É... Quanto vale cada ponto, Ari? Cada ponto vale R$10,00 para um mini contrato, para você entender. Então, se você operou só com um mini, que é a menor possibilidade aqui, por exemplo, você tem que ter R$150,00, pelo menos, você teria ganho R$900,00. Assim que funciona, tá bom? Para você que não sabe nada. E esse aqui do outro lado, ó, é o índice futuro. É a mesma coisinha, ó. Então, ó, aqui começou o mercado, ó. Deu venda, caiu. Ó, deu compra, subiu. Ó, deu venda, caiu. Ó, deu compra, subiu. Ó, deu compra, subiu. Subiu, tá bom? É assim. Se a gente somar todas essas compras de venda, deu ponto adoidado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 500 pontos. Com mais 500, deu 1.000. Com mais 800, 1.800. Com mais 900, vamos para 1.800, 2.700. Com mais 300, 3.000. E com mais essa perna aqui, ó. 800. E essa última perninha aqui, 4.000. 4.000 pontos. 4.000 pontos. Sem calor. O que é calor? Sem perder nada, tá? Quanto vale cada ponto aqui e ali? Vale 20 centavos, tá? 20 centavos. Então, se você pegar ali, vezes 4.000 pontos, 4.000 pontos, vezes 0,20 centavos, dá 800 reais. Com 1 mini contrato. Quanto eu preciso ter para operar pelo menos 1 mini contrato? Pelo menos 100 reais. Tá bom? Claro que a gente recomenda que tenha mais, né? Senão se fica muito curto no mercado e acaba não dando certo. Beleza? É isso aí. O investimento do mercado hoje. Um grande abraço para vocês. Eu sou a Ari da Bolsa. Espero você amanhã aqui no canal do YouTube para a gente fazer o pré-mercado, para ver o que tende a fazer amanhã. Valeu. Tchau, tchau.